Todo mundo sabe que existem muitos mistérios escondidos em Brookhaven E depois que o Hospital de Cientistas foi adicionado no jogo Muitas coisas estranhas começaram a acontecer E mesmo com a atualização de Páscoa, essas coisas não pararam E isso tem assombrado e assustado os jogadores e moradores de Brookhaven E existe um mistério envolvendo o milionário dessa ilha E tudo indica que existe um monstro que emerge das profundezas do oceano E acaba invadindo a casa dele todas as noites E eu vou te contar tudo sobre essa história agora E vamos verificar se esse monstro realmente é verdadeiro Ou se é só uma coisa da imaginação desse milionário E a primeira coisa que você precisa saber antes de eu iniciar essa história É uma verdade sobre mim E a primeira verdade disso tudo é que eu sou calvo E a segunda coisa que vocês não sabem sobre mim É que eu sou líder de um grupo de mercenários aqui no Brookhaven E sim, muitas vezes nós somos contratados para resolver os problemas aqui em Brookhaven E essa é a minha equipe Eles são muito focados no que fazem E já estão se preparando para a nossa próxima missão Então já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho Só quem já viu esse hospital aqui no Brookhaven E se você viu, comenta aí nos comentários Enquanto estávamos no meio de um treinamento Bem de longe estava chegando um carro muito suspeito na nossa base militar Isso mesmo soldados, isso mesmo Muito bom treinamento, muito bom treinamento O que é aquilo que está chegando ali fora galera? O que é aquilo que está chegando ali fora? Vamos lá, vamos lá ver quem que é Os soldados estavam perto do suspeito E parece que o cara era muito rico E o rico falou Me ajudem, me ajudem Estou precisando de ajuda E os meus soldados muito espertos já falaram aqui Com o que? Com o que seria? E como eu já tinha falado para vocês que coisas estranhas estavam acontecendo Olha só o que o rico falou Quando chega a noite, um monstro tem assombrado a minha ilha E olha só o que o rico falou Preciso do serviço de vocês Então eu falei para o rico Ok, vamos em sua mansão no final da tarde Nos espere lá É galera, uma missão como essa Deixe os meus soldados muito animados Rapaziada, é hora da gente bolar um plano Para pegarmos esse tal monstro que o rico falou hein Soldado número 1 falou aqui ó Mais uma operação Qual vai ser o plano senhor? Bora para a nossa sala de operações Então fomos direto para a nossa sala de operações Bolar o plano e como tudo seria E parecia que os soldados já tinham tudo em mente galera Porque eles já tinham bolado tudo o plano Então rapaziada, nós precisamos averiguar todo o local que vai ser patrulhado Vocês concordam comigo soldado? Sim senhor, sim senhor Beleza, bora lá Sim, teremos que ser muito discretos Beleza soldados, vamos para os carros então Qual veículo você usaria nessa operação? O blindado ou a caminhonete? Deixa aqui nos comentários A minha equipe muito experiente, ela optou pela caminhonete Então partimos em direção da mansão do rico E sim galera, o pessoal das operações especiais aqui eram pilotos de fuga Uma coisa muito boa dessa operação é que o rico não perguntou qual que seria o valor que a gente iria cobrar galera E para nossa sorte, olha só o tamanho da mansão desse cara velho Então eu já fui logo entrando no barco patrulheiro galera E estava tudo pronto para a gente iniciar a inspeção do lugar onde a gente iria investigar esse tal monstro misterioso E o rico só ali fazendo selfie, lendo jornal, despreocupadão da vida né Vamos perguntar para ele por onde que o monstro costuma chegar aqui Nossa eu vou morrer afogado aqui, meu Deus Os meus soldados vão fazer as perguntas aqui galera Soldado número 1 falando aqui ó Boa tarde senhor, chegamos O segundo soldado ali já pegou o papel e a caneta para anotar todas as informações Soldado número 1, pergunte para ele por onde que o monstro costuma aparecer aqui Já que ele fala que chegou um monstro aqui na casa dele E o soldado começou toda a pesquisa E a primeira pergunta foi Aonde o monstro costuma aparecer? Quais são as características dele? E o rico falou Ele costuma aparecer, mas na porta, da frente e nas janelas Soldado, muito suspeito mesmo Pergunte para ele soldado, qual o horário que o monstro aparece? Soldado número 2 já está ali, prestando toda a atenção Na conversa aqui na entrevista e já está fazendo todas as anotações Soldado número 1 acabou de perguntar aqui para ele Qual o horário que ele costuma aparecer? Ah, o rico já falou aqui ó Mais para a noite Soldados, temos informações o suficientes para começarmos essa investigação? Soldado número 1 já falou que é o suficiente Então, bora voltar para a nossa base secreta Senhor milionário, muito obrigado pela entrevista Você pode ficar tranquilo que a gente vai resolver tudo isso daqui hoje, beleza? E a grande pergunta é, será mesmo que existe um monstro assombrando essa mansão aqui no Brookhaven? E se vocês sabem, tudo isso começou devido ao novo hospital da nova atualização O que será que tem acontecido nesse hospital? O que será que os jogadores têm feito nesse hospital? Enquanto isso, eu e a minha equipe estamos voltando direto para a nossa base secreta Para executarmos o plano de operação E é claro, se a gente não morrer no meio do caminho Com o nosso motorista louco, né? E olha só, olha só o zigue-zague que ele faz Chegamos, os soldados bem animados E fomos direto já bolar um outro plano para a gente iniciar a missão Soldados, devido a toda pesquisa que nós fizemos Qual o horário que vocês acham que é melhor a gente ir? Soldado número 1, tem coisas a falar ali Soldado número 2, 5 horas da tarde e às 8 horas É, muito bons horários Eu acho que esse horário das 5 da tarde é melhor Porque a gente já começa a pegar o entardecer E começa a ter visão do que tem sobre a água, não é mesmo? Perfeito Soldado número 1 falou que é melhor a gente se disfarçar Tá, qual que seria o melhor disfarce para essa operação, soldado? Soldado número 2 acabou de falar que teve uma grande ideia Ele falou que essa fantasia aqui, ó É o melhor disfarce, galera É essa roupa aqui para utilizar nessa operação Então os soldados já estão se camuflando para essa nossa operação Às 5 da tarde Soldados, como vou ficar na porta da casa Eu vou ficar de colete também E vou ficar sem o capuz, beleza? Tudo bem para vocês? E o sol já estava se pondo em Brookhaven E nós já estávamos indo direto à caminhonete Para executarmos a nossa operação E o soldado acabou de me chamar aqui, galera Vamos, senhor! Bora lá, galera! Vamos, 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 vamos! Vamos partir para essa operação! Muito obrigado! Vamos de caminhonete ou vamos de blindado? O blindado, vocês perderam o blindado? Nossa, vamos de caminhonete mesmo Enquanto isso, na casa do Rico Parecia que o Rico só ficava de boa Nas redes sociais No celular dele O que é que tanto esse Rico faz? Como que ele faz para ganhar dinheiro, galera? E sim, já era 5 horas da tarde E estávamos todos prontos Para ocupar cada um a sua posição Vamos lá, galera! Vamos colar nessa ilha aí Os soldados decidiram que era melhor a gente entrar pela lateral da ilha E foi assim que a gente fez E muitos não sabem, mas os meus soldados Eles têm treinamento militar especial E os soldados estavam tomando todo o cuidado do mundo Para que não espantasse o monstro Caso o monstro estivesse por perto E eles começaram a operação Vasculhando ao redor de toda a casa E eu aproveitando, já comecei a andar pela casa também Para ver se não tinha algo muito mais suspeito acontecendo aqui Eu já sei que eu posso confiar nos meus soldados Então eu não preciso acompanhar eles na inspeção Olha, parece que ele encontrou sangue aqui Um corpo? Que isso? Será que o Rico viu isso, tropa? Será que o Rico viu esse... Esse... Gritos? Vocês estão ouvindo gritos? Vamos ver se está tudo bem com o Rico Vamos ver se está tudo bem com o Rico, galera Entre invadindo Nem aperta a campanha Entre invadindo tudo Abre essa porta aí, Ricão Boa Ah, está tudo bem com ele Está tudo bem com ele Está tudo bem com ele aqui, ó Perguntem para ele se aconteceu algo de suspeito Galera, isso que está acontecendo aqui hoje é muito suspeito Sangue Sangue na frente da porta da casa do Rico Será mesmo que tem um monstro aqui nessa casa? Os meus soldados já começaram a perguntar Se tem algo de suspeito acontecendo O Rico acabou de falar que estava dormindo Certeza que ele caiu no sono aqui nesse sofá O Rico acabou de falar aqui, ó Eu não vi nada Então eu voltei a dormir O que é aquilo lá fora, galera? O que é aquilo lá fora? Tem um monstro aqui Ataque, ataque, ataque ele Pega ele Meu Deus, que bicho que é esse, tropa? Olha só quantos braços ele tem E o meu soldado começou uma luta com o monstro Mas parecia que o monstro era muito forte e não sentia nada Um soldado meu já estava batido ali no chão E o Rico parecia que estava feliz aqui, galera Olha só O monstro acabou de falar aqui, ó Isso não me afeta Como será que esse monstro veio parar aqui? Para tentarmos derrubar esse monstro E parecia que isso ia muito longe ainda E quando pensávamos que estávamos logo derrubando o monstro Ele simplesmente saiu correndo e fugiu da gente O meu soldado, muito bravo, perseguiu o monstro Mas o monstro era muito rápido E acabou voltando para o oceano Tropa, tropa Vamos nos reunir Temos um ferido aqui, ó Temos um ferido E sim, galera Tinha um soldado meu muito ferido E a única coisa que eu poderia fazer Era carregar ele em meus braços Nós nunca enfrentamos algo tão assustador assim É, galera O Rico estava completamente certo Sim, ele está muito ferido Nós temos que levar ele diretamente para a nossa base Vamos, soldados Nem todo o dinheiro do mundo vai valer essa operação Mas ainda não conseguimos espantar esse monstro realmente Ele simplesmente voltou para o meio do oceano Mas eu não poderia continuar essa missão com o meu soldado ferido Porque nada vale mais nesse mundo do que a vida dos meus homens Vamos, soldado Vamos direto para a nossa base secreta Muitas coisas estranhas estão acontecendo aqui em Brookhaven Tudo isso devido à nova atualização do Hospital de Experiências Científicas Vamos logo Parece que ele está parando de respirar E sim, esse foi só um resumo da história do monstro assustador Se você quer muito a parte 2 desse vídeo Comente 2 nos comentários E a única saída nossa foi levar o nosso agente para o hospital secreto E parecia que uma coisa muito mais estranha estava acontecendo aqui O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Continua no próximo episódio E aí